Boa noite, hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021 e está começando mais um Alep TV segunda edição. E a gente já inicia essa edição falando que nesta sexta-feira o governador Wellington Dias apresentou aos secretários de saúde e prefeitos dos municípios piauienses o Plano Operacional de Estratégia de Vacinação contra a Covid-19 no Piauí. A expectativa é que a vacinação já comece na próxima semana no Brasil. Os detalhes de como serão feitas as ações para a vacinação contra a Covid-19 no estado do Piauí foram apresentados em uma reunião no Palácio de Karnak na manhã desta sexta-feira. Com a possibilidade de receber as primeiras doses nos próximos dias, o governo do estado quer estar preparado para iniciar imediatamente a imunização dos piauienses. Asegurei como governador que definido o que o governo nacional garante na quantidade de vacinas no Plano Nacional de Imunização, isso deve ocorrer também agora nesta terça-feira, o Piauí, a exemplo de outros estados, já celebramos o chamado Memorando de Entendimento para a compra do que for necessário para garantir toda a demanda no Piauí. Ou seja, não faltará vacina enquanto a gente não garantir a imunização no Piauí. O plano de vacina está dividido em quatro fases. Na primeira fase serão vacinados trabalhadores da saúde, pessoas acima de 80 anos, povos de comunidades ribeirinhas e quilombolas, população indígena em terras indígenas demarcadas. O plano prevê estratégias de ampliação da vacinação, à medida que mais doses da vacina sejam disponibilizadas. No Piauí serão 1.100 postos de aplicação da vacina. Deve ser vacinados 982.981 piauienses nessas quatro primeiras fases da vacinação. A Secretaria de Estado da Saúde já está encaminhando para os municípios agulhas e seringas. Elas devem chegar, este final de semana, às 11 regionais de saúde que vão distribuir para os municípios. Nós estamos enviando agora a quantidade suficiente para a primeira fase. Estamos enviando em torno de 250 mil kits de agulha, vacinas e EPIs. Desta forma, nós vamos atender a primeira fase da vacinação com esses insumos e já estamos nos preparando também para a distribuição para a segunda fase, de forma que a gente possa garantir todas as condições de realização da campanha no Estado do Piauí. O Conselho de Secretários de Saúde, COSEMES Piauí, está trabalhando junto aos municípios para buscar condições ideais para a vacinação da população. Nós estamos orientando os municípios, neste momento, de uma forma que se possa dar uma olhada para dentro da sua estrutura, para o recebimento de todas as vacinas, toda essa ação que vai estar acontecendo pelas próximas semanas dentro do nosso Estado e, principalmente, no que diga respeito à sensibilização também da população a nível local de cada um dos municípios para a compreensão de quais grupos serão vacinados neste primeiro momento e por que aqueles grupos estão tidos como prioritários. Nós temos orientação do Ministério da Saúde, com vasos epidemiológicos e estudos o porquê que isso vai estar acontecendo dessa maneira. E um ponto mais importante é exatamente o olhar para o recurso humano, a qualificação dos profissionais que estejam dentro do município para que a gente possa estar garantindo aí uma segurança para a população no que diga respeito à realização desta vacina com segurança para todos os usuários que buscam o serviço. O plano contempla ainda ações na área de segurança e comunicação para a vacinação. O governador do Estado esclarece que detalhamentos do plano dependem ainda de informações do Ministério da Saúde e conclama a população para que procure se vacinar. A vacina preventiva ao coronavírus, ela tem uma vantagem especial. Diferente de outras vacinas, como a da gripe, ela além de imunizar a pessoa, ela também evita que se tenha transmissibilidade como ocorre em patamar elevado. Portanto, tomar a vacina é um ato não apenas por você, é um ato também pelas outras pessoas. É nesse sentido que, na minha fase, tomarei a vacina e conclamo todas as pessoas para tomarem vacina, estimular para que possam tomar a vacina, até mesmo de modo muito forte. Se você não está preocupado com você, esteja preocupado com os outros. O estado do Amazonas garanta as condições de tomar a vacina para, de um lado, é claro, imunizar a pessoa que toma a vacina, mas principalmente para evitar a transmissibilidade, para que a gente possa, com isso, sair dessa crise que entramos, tanto no Piauí como no Brasil. O estado do Amazonas vive uma situação crítica devido ao aumento do número de casos da Covid-19. Mais de 200 pacientes da rede pública hospitalar foram transferidos para outros estados. A pedido do Ministério da Saúde, nove pacientes chegaram hoje à Teresina para o tratamento no Hospital Universitário da UFP. Por volta das 11 horas e 40 minutos, a aeronave da Força Aérea Brasileira chegou à capital piauiense. No aeroporto de Teresina, a presença de ambulâncias de suporte básico, médio e avançado, para realizar o transporte dos pacientes. Como o Hospital Universitário é credenciado ao SUS e nós somos o gestor pleno, então nós somos os responsáveis por esses leitos. Qualidade do atendimento, quantidade do atendimento, disponibilidade do que precisar. Então nós juntamos esforços aí com a CESAP, com a FECC, com o HU, Fundação de Saúde, apoio da Prefeitura de Teresina e estamos montando essa estrutura aí da melhor qualidade para que a gente possa atender essa demanda de Manaus. Nós temos mais ou menos leito clínico e leito de UTI em torno de 50% para absorver esses co-irmãos e os nossos irmãos aqui do estado do Piauí e de Teresina. Seja bem-vindo. Os piauiense, os teresinenses estão de braços abertos com uma equipe médica da melhor qualidade possível que sejam cuidados e bem cuidados esses nossos irmãos lá de Manaus e que em breve tempo voltem para Manaus. A previsão inicial era de que o estado do Piauí recebesse 30 pacientes. Muitos deles estão sendo transferidos para outros estados, a pedido do Ministério da Saúde. Do aeroporto da capital, as ambulâncias de suporte avançado conduziram os pacientes até a chegada ao hospital universitário. Os nove pacientes chegaram ao hospital universitário, dos quais dois estão instáveis, precisando de suporte para poder ficarem bons e sete pacientes estão em estado moderado de evolução clínica. Mas a nossa expectativa, o nosso prognóstico é positivo. Quais os próximos passos a partir de agora? Dedicação a eles, a esses nove, com todo o empenho, assim como dedicação aos outros pacientes não-COVID que estão na outra ala do hospital, independente, isolada, que também estão precisando de cuidado. O HU está pronto para receber outros pacientes? Está pronto para servir tanto pacientes não-COVID, que nós vamos manter o atendimento, como pacientes COVID. Naturalmente, nesse momento, a ideia é tratar apenas esses pacientes COVID que vieram de Manaus. Depois que eles estiverem em alta, nós vamos disponibilizar o hospital para outros. E agora a gente abre espaço para falar sobre segurança pública. O ex-comandante do 25º Batalhão de Caçadores, Coronel Nixon Frota, foi nomeado pelo prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, como novo comandante da Guarda Civil Municipal. Um dos projetos da nova gestão é a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Durante a apresentação, o novo comandante da Guarda Civil Municipal pontuou as estratégias e os principais desafios à frente do órgão. Honrado com essa nobre missão de assumir a Guarda Municipal e fazer esse diagnóstico, conhecer bem, identificar oportunidades melhores na Guarda, para, com a concretização da criação da Secretaria de Segurança Pública de Teresina, possamos colocar a Guarda Municipal realmente com missões importantes e necessárias, úteis para a cidade de Teresina. O trabalho em equipe e os projetos para melhorar a segurança também foram pontos destacados. Nós estamos finalizando um diagnóstico, nós já podemos identificar ali claramente a necessidade de priorizar, de dar uma melhor atenção na área de capacitação e motivação dos recursos humanos. Nós precisamos ali dar uma atenção boa, melhorar, não que esteja ruim, mas melhorar, sempre aperfeiçoamentos a serem feitos na Patrulha da Marinha da Penha, na Guarda Marinha da Penha, e também outros projetos relacionados, como, por exemplo, a Secretaria de Educação. Nós já conversamos, tivemos uma primeira reunião, estamos visitando várias escolas que foram alvos de arrombamento, invasão, roubo, visitando e vamos elaborar um projeto específico para a área da educação, da mesma forma para a área de saúde. Então, alguns hospitais precisam um pouco mais de atenção e necessitam de um projeto específico. E os radares eletrônicos de velocidade serão reimplantados pela E-Citrans. A medida visa contribuir para o melhor comportamento dos motoristas no trânsito e, assim, reduzir acidentes. A nova gestão da Prefeitura de Teresina decidiu retornar apenas com radares fixos nas ruas e avenidas da cidade. Segundo a Superintendência de Trânsito, um estudo feito na cidade aponta quais os locais são necessários para a utilização do equipamento. Foi feito um levantamento anterior, então a gente já está mapeado na cidade, onde é os pontos mais críticos, onde a gente já observa. Agora, aqui nesse mesmo contrato, ele previa o uso desses radares móveis, que indiscriminadamente eram colocados em um lugar ou outro. A gente vai fazer o uso deles eventualmente, à medida que ocorra pontualmente algum aumento eventual de acidentes ou uma determinada via que for inaugurada. Enquanto a gente não consegue implantar os fixos, a gente vai fazer o uso emergencial desses outros. Desde 1º de novembro de 2020, radares ocultos são proibidos no Brasil. Segundo a resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, as autoridades de trânsito das cidades são obrigadas a publicizar os locais onde estão esses aparelhos. Os medidores fixos de velocidade não podem ser instalados em postes de energias, passarelas, marquises e muros. Os radares móveis que ficam no interior de veículos de fiscalização também estão proibidos, uma vez que esse tipo de fiscalização também oculta o equipamento. O senhor Inácio aprova o uso de radares, porém, ele relata que muitos motoristas não respeitam o equipamento. O peixe do lado aí é bom, porque aí diminui a parte, se eles quiserem diminuir, mas tem uns que não estão nem aí com 60 quilômetros, né, que é esse limite aí, né. Mas aí na hora tem vezes que não vai pra isso aí. Passa aí, cai voando aí. Minha amiga aqui é complicado. Para o superintendente desse trânsito em exercício, os radares têm uma função importante no trânsito da cidade e reflexos, principalmente, na saúde. A gente usa essas tecnologias, elas são importantíssimas. Os radares, a gente precisa fazer uso deles. O bom condutor, ele sabe que tem que se manter na velocidade adequada pra via. A gente consegue fazer isso com os radares, o uso da tecnologia, a gente, no eventual, uso também de blitz, pra gente conseguir inibir. Lá, a gente sabe que quando a gente consegue fazer essas fiscalizações, o sistema de saúde, ele tem um reflexo nisso, principalmente dos motociclistas. A gente sabe que hoje, no HUT, à medida que a fiscalização está presente, os radares estão presentes, no hospital a gente tem um feedback que realmente é diminuído a quantidade de acidentes. E veja a seguir. O Mercado Pet registra crescimento em Teresina durante a pandemia. É daqui a pouco. A TV Assembleia está sempre por perto e a gente se encontra onde você preferir. Na TV aberta, canal 16.1, ITT Play, canal 16, na NET, canal 7, na Vivo TV, canal 9, na Oi TV, canal 215, na Sky HD, pelo canal 316.1. E na internet, TV Assembleia.org. TV Assembleia é o que liga. E nós já estamos de volta com a LEP TV, segunda edição. A Embrap e o IBGE divulgaram os números referentes à safra de caju em 2020 no Piauí. A caju cultura se revelou, mais uma vez, uma das principais forças da produção agrícola do Estado. E a tendência é de crescimento para este ano. O Piauí é um dos estados brasileiros que são destaque na produção de caju. Com o Ceará e o Rio Grande do Norte, juntos perfazem mais de 90% da produção do fruto no Brasil. A caju cultura gera pelo menos cerca de 250 mil empregos diretos e indiretos no período da safra, que ocorre principalmente no segundo semestre. A importância da caju cultura no Estado do Piauí, ela tem um maior destaque. Por hoje, ela está mais na mão dos médios e pequenos produtores. E o período produtivo é exatamente no segundo semestre, onde as outras culturas, como o arroz, o feijão e o milho, que é plantado também por esses mesmos agricultores, acontece no primeiro semestre. Ou seja, é uma oportunidade de renda continuada para estas famílias na sua economia. O IBGE tem esse levantamento realizado ao longo do ano. Então, ao fechar o ano de 2020, no levantamento de dezembro, o IBGE constatou, através dos seus trabalhos, que a área cultivada no Piauí está estabilizada. Hoje é uma área de 71.132 hectares, que foi colhida no ano de 2020, e que rendeu 23.155 toneladas. Ou seja, é uma atividade que tem uma boa resposta, até porque tem um consumo, tem uma demanda adequada, além das indústrias, que são poucas, mas tem também a comercialização em pequena escala pelos seus produtores. E para 2021, o IBGE acredita que a produção de caju no Estado deve registrar um leve aumento, puxado especialmente por conta da demanda, que deve crescer neste ano. A produção está muito ligada à sua demanda. A produção é estimulada com a demanda. Mas, neste momento, a gente atribui esse pequeno incremento, considerando uma perspectiva normal das condições climáticas e de manejo. Mas é evidente que tem a pressão da demanda para poder todos cuidarem melhor dos seus pomares, das suas plantações, para a gente ter uma melhor colheita no ano de 2021. Devemos passar de 23 mil para 25 mil toneladas de castanha de caju. Para isso, nós vamos fazer o acompanhamento ao longo do ano e esperamos que seja confirmado. Para o presidente da CajuESP, a associação que reúne os produtores aqui do Estado, esse aumento na demanda por derivados do caju em 2021 é um reflexo da crescente procura por produtos naturais, devido a uma maior preocupação da população com a saúde causada pela pandemia. Hoje, a nossa venda de uns 4, 5 meses para cá, ela tepicou. Nunca tinha vendido tanto como estão vendendo nessa pandemia agora, já no final de uns 4 meses para cá, 4 a 5 meses para cá. Porque a caju, além de ser uma fonte de vitamina C, tem mais vitamina C do que a laranja, é um produto natural, e aí as pessoas estão ficando muito em casa. Aí o consumo aumentou. E a gente já está preocupado com a safra do próximo ano, em fazer muito, porque para atender o nosso mercado. Esse ano, nós compramos aqui, só não compramos 2 milhões de garrafas esse ano, porque a fábrica ficou um mês no período de safra sem garrafa. Mas compramos 1 milhão e 127 mil garrafas. A nossa previsão no próximo ano é passar os 2 milhões de garrafas para a cajuína. A nossa expectativa, porque aumentou muito as vendas. E agora a gente abre espaço para falar de saúde. A Anvisa divulgou uma nova nota técnica com orientações para minimizar os riscos de exposição ao novo coronavírus. Agora, farmácias e drogarias habilitadas como pontos de vacinação passarão por uma nova adequação para oferecer condições sanitárias mais favoráveis. De acordo com a nota da Anvisa, as farmácias são consideradas atividades essenciais. E esses estabelecimentos, além do distanciamento, do uso de máscara e do álcool em gel, agora devem seguir novas regras de atendimento dos clientes, principalmente relacionadas à testagem e à vacinação contra a Covid-19 dentro das drogarias. A nota técnica 06-2021, ela vem complementar a RDC44, que é uma resolução que regulamenta as boas práticas nas drogarias e farmácias. Então, além de reforçar o que já existe com relação à proteção e dificultar a transmissibilidade do vírus, ela vem com algumas novidades, como, por exemplo, relacionado à vacinação e à prática dos testes rápidos e também de RT-PCR através do SOAB. Há pouco tempo, a farmácia e drogaria foi estabelecido que ela é um ponto de estabelecimento de saúde. E como estabelecimento de saúde, a farmácia e a drogaria está habilitada a tornar-se um ponto de vacinação, inclusive participando das campanhas de vacinação no âmbito nacional do governo federal. Os testes podem ser realizados dentro das farmácias. Para isso, será necessário adequar o ambiente através de barreiras físicas, circulação interna e condições sanitárias favoráveis. Além disso, os estabelecimentos devem definir estratégias para diminuir o tempo dos clientes das filas e também para controlar o fluxo de entrada dos usuários. Os farmacêuticos acreditam que as novas normas são uma proteção a mais para os profissionais. Tanto diminui a questão da transmissibilidade entre profissionais, profissionais e usuários com essa nota técnica, como também vai facilitar a acessibilidade da vacina em relação à vacina. Vai ter um profissional farmacêutico para orientar e também para acompanhar e monitorar a questão das reações adversas que a gente chama de monitoramento a nível nacional. Você já deve ter ouvido falar que a população está envelhecendo. Isso significa que a expectativa de vida está aumentando e para minimizar os efeitos do envelhecimento, o projeto ativamente foi criado para idosos de um abrigo da capital, oferecendo atividades que contribuem para uma velhice ativa e mais saudável. A proposta é garantir lazer, distração e manter os idosos ativos, através de atividades recreativas. O projeto surgiu há quatro meses e a cada semestre trabalha atividades variadas. A pedagoga Liliane conta que a ideia é propiciar alegria e promover a sociabilidade dentro do abrigo. Aqui na Abregui São Lucas a gente tem uma visão totalmente diferenciada, onde a gente busca a qualidade de vida. E o projeto tem como objetivo trazer essa qualidade de vida através de atividades que vai desenvolver a questão cognitiva, a motora, a memória, a psicomotora e bem como os processos de envelhecimento de você se sentir dentro de uma sociedade, no caso eles de forma coletiva, fazendo com que eles se sintam úteis e que seu cérebro esteja sempre ativo. Neste momento de pandemia, a pedagoga também destaca que as doações tiveram a queda e reforça os cuidados com os idosos. As doações diminuíram muito na questão da pandemia. A gente sofreu um distanciamento das pessoas, às vezes as pessoas também ficaram com medo de vir. E também tem aqueles que têm o receio porque são um grupo de risco e os idosos também. A gente suspendeu e ainda continua suspenso todo e qualquer tipo de visita. O mercado pet contrariou a crise e cresceu durante a pandemia. As empresas especializadas em artigos para animais registraram um bom faturamento com aumento no número de doações e também tutores mais atentos em casa. Em tempos de pandemia, o cenário é positivo para o mercado pet no país. São remédios, brinquedos, rações, acessórios e uma infinidade de opções para os animais. De acordo com dados do Instituto Pet Brasil, o setor movimentou mais de 37 bilhões de reais no país em 2020. Em 2021, as expectativas também são animadoras. Hoje toda pessoa procura ter um bichinho de estimação em casa e trata como se fosse um filho. Na verdade, ela tem um bichinho de estimação que é o filho dela. Então, nesse cenário do pet shop hoje, do pet, eles terminam que vem crescendo bastante e as pessoas a cada dia estão buscando cada vez mais novidades. Então, a gente tem que estar antenada aos lançamentos, às novidades, para que esse cliente esteja sempre em nossa loja. A administradora do pet também destaca os acessórios mais procurados pelos tutores. A ração, porque é um alimento para os animais, e a questão de acessórios. Os proprietários, os tutores de pets, eles gostam muito de acessórios. Brinquedinhos, caminhas, bolsas, caixinha de transporte quando for viajar. Então, cinto de segurança nas viagens é importante. Então, hoje os acessórios estão em primeiro lugar. Este veterinário ressalta que a procura pelos atendimentos também cresceu nos últimos meses. Cada vez mais frequente é a procura dos tutores e, principalmente, em assuntos relacionados à própria prevenção. Então, o número de procura por vacinação, atividades preventivas, até mesmo de castrações eletivas. Então, acho que o fato da pandemia ter gerado esse alerta geral na população, também o fato de estar dentro de casa gerou a necessidade dos tutores de fazer um programa preventivo para os pets mais efetivo. Olha só, estudos revelam que os chás são verdadeiras fontes de nutrientes para o corpo e podem ser indicados para a prevenção e o tratamento de diferentes tipos de doenças. E não é só isso. As propriedades terapêuticas também são bastantes benéficas para a mente. Dona Maria não dispensa uma boa xícara de chá todo início de tarde. E esse gosto pela bebida começou quando ela fazia só para os filhos. Mas com o tempo, ela também aderiu aos chás e aos benefícios que eles trazem. Eu comecei a fazer chás, a usar o chá, quando eu comecei a ganhar meus filhos. Porque existem chás para adultos e existem chás específicos para os bebês. Então, isso leva a gente a fazer com que as crianças fiquem mais calminhas, sem muitas cólicas. A partir daí, quando eles começaram a crescer e hoje eles já têm filhos, eu já comecei também a fazer chá para os netos. E isso me levou a gostar, a conhecer, a conhecer. Eu conheço um pouco da história dos chás. Os chás são calmantes, antidepressivos, ajudam na digestão quando ela não está bem legal. E assim, uma série de coisas. Tem chá até antitérmico. O bem-estar que Dona Maria sente já é cientificamente comprovado. Os chás à base de erva-cidreira, do mate, da camomila e do boldo, por exemplo, possuem benefícios terapêuticos para a saúde do corpo e da mente. Os chás possuem na sua composição fenólicos, alcalóides, que são compostos que têm diversas propriedades. Entre elas, propriedades calmantes, que possam ter benefícios também estimulantes para a retenção hídrica, diminuir a retenção hídrica, que são os chás diuréticos. Também, efeitos mais de alívio de alguns sintomas, como, por exemplo, os chás digestivos, chás que melhoram a questão gastrointestinal e até alívio de sintomas gripais, por exemplo. E esses compostos são compostos antioxidantes e também têm ações anti-inflamatórias. Então, por esse motivo, há esse benefício para a nossa saúde. Os chás calmantes, eles proporcionam bem-estar, eles proporcionam, diminuem aquela sensação de agitação, de perturbação. Ainda segundo a nutricionista, mesmo sendo naturais, os chás possuem algumas contra-indicações. Ter uma cautela do consumo dos chás, principalmente para aquelas pessoas que já apresentam uma patologia pré-existente. No caso, por exemplo, de insuficiência renal ou insuficiência cardíaca. E também, gestantes e crianças precisam ter realmente um acompanhamento de um profissional indicando o que deve ou não deve ser consumido. O chá, além de gostoso, ele entra lá na socialização. Ele deixa melhor esses chás da Arsinha, que ele socializa, porque ele também faz com que a gente fique tricotando um pouquinho. Eu defendo os chás. Eles não são muito difíceis de serem encontrados, porque as plantinhas são fáceis. E assim sucessivamente. E agora uma boa notícia aos estudantes que irão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio no próximo domingo. Logo mais, será transmitida ao vivo aqui na TV Assembleia, uma revisão para o Enem com a apresentação do professor Elielson Santana e a participação de professores de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. A revisão será a partir das 7h30 até as 9h da noite. E amanhã, ao meio-dia, será reprise. Não perca! O Alep TV 2ª edição fica por aqui. Uma boa noite a você e um excelente fim de semana.